Anteriormente nós vimos a classe de tipos chamada functor, que define a função de alta ordem fmap, que recebe uma função de a para b. E nessa sequência de vídeos nós vamos aprender uma outra classe de tipo que estende a capacidade do fmap, permitindo que a gente generalize o fmap ainda mais, permitindo que a gente aplique funções com mais argumentos, né? Então a gente poderia ter um fmap 2 que pega uma função de a, b e que retorna um c, ou um fmap 3, um fmap 4. Então nós vamos ganhar uma possibilidade ainda maior de generalização. Digamos que eu queira fazer o seguinte, eu tenho uma lista com os elementos 1, 2, e eu quero somar com os valores 3, 4, né? E eu espero de resposta uma lista como essa aqui, ó, 4, 5. A gente tem como fazer isso, né? Usando aquela função zip, o if. Mas eu queria deixar ela num formato mais agradável, né? Sem ter que ficar passando essa função de alta ordem, né? Eu queria ter um operador próprio para isso. Ou melhor ainda, né? Então digamos que eu tenha um just 3 e eu quero somar com um just 2. Por que eu não posso somar diretamente, né? Os dois armazenam números, né? Por que ele não pode me devolver um just 5, né? Então, ele não devolve um just 5 porque o tipo maybe não faz parte da classe num. E eu preciso que uma estrutura faça parte da classe num para que ele possa aceitar o uso dessas operações, né? Mas, idealmente, a gente poderia resolver parcialmente esse problema se a gente tivesse uma família de funções de fmap, né? Porque no fundo o que eu estou tentando fazer aqui, né? Seria um tipo um fmap 2 que eu aplico a minha função mais num just 3, num just 2, né? Assumindo que a minha função fmap 2, ela seria algo do tipo Pega uma função de dois argumentos Pega os dois argumentos envolvidos num functor E devolve o valor de retorno também envolvido nesse functor, né? Então, se eu tivesse um fmap 2, eu poderia aplicar Qualquer operador, né? Qualquer operador de dois argumentos, operador binário Em valores envolvidos num functor, né? E eu poderia ir além, né? Então, eu já tenho aqui, por exemplo, o fmap Que seria equivalente a um fmap 1, né? Que ele faz o que a gente já sabe que ele faz, né? Então, pega uma função de um argumento E transforma para uma função que envolva functores Poderia ter um fmap 0, né? Que então eu tiro parte das setinhas Então, eu recebo um a e devolvo um f de a Veja, esse aqui é bem interessante Porque ele só pega um valor e devolve um valor dentro do nosso functor Posso ter um fmap 3, né? Que agora são três argumentos E eu poderia fazer tudo isso manualmente, né? Eu posso criar essas funções Nada aqui está me impedindo disso Só que eu teria que criar essas funções para Todas as instâncias de functor Se eu quiser usar para a lista Eu vou ter que implementar para a lista Se eu quiser para o maybe Eu vou ter que implementar para o maybe, né? E é um trabalho, novamente, tedioso E que pode gerar erros Então, nesse caso, a gente resolveria o problema Mas com um custo muito alto de implementação E a gente está programando em rascal Que é uma linguagem com avaliação preguiçosa E a gente também tem que manter essa preguiça funcionando Para resolver essa situação Tentar automatizar a sua tarefa A gente pode tentar fazer uso do current Então, vamos dizer que eu vou criar o fmap 0 Vou chamar de pure, né? Puro Por que puro? Porque, olha só Ele pega um valor puro E envolve num contexto computacional Então, ele pega um número 10 E envolve num talvez 10 Pega um 3 E envolve uma lista contendo 3 Então, ele tem esse significado E digamos que eu tenho uma função aplica Que ele pega uma função de a para b Envolvido num functor f E o resto é exatamente igual ao fmap Então, ele pega um a envolvido num functor E devolve um b envolvido num functor Então, é quase a mesma coisa que um fmap Só que tem um f envolvendo a função também E por que isso é importante? Porque com essas duas funções Eu tenho que o fmap 0 É o próprio pure Fmap 1 Vamos ver o fmap 1 O que seria O fmap 1 Ele pega uma função g E um elemento x envolvido num functor E ele simplesmente é Pega o g Que é uma função de a para b Vamos lembrar que o g aqui É uma função de a para b E eu vou envolver Em um functor f Que função que eu pego Um tipo e envolvo ele num functor É o pure Então, se eu faço Pure g Como saída Eu vou ter um f de a para b Dado que g é uma função de a para b Então, pronto Eu já tenho isso aqui E eu tenho isso daqui Que é o meu x Eu tenho esse f de a que é o meu x Agora eu posso usar a função aplica Eu posso usar a função aplica Para aplicar a minha função envolvida Num functor Nesse meu valor envolvido Num functor Então, o meu fmap 1 Pode ser traduzido Como um aplica Pure g Em x E o fmap 2 Bom, o fmap 2 Eu tenho uma função g De dois argumentos E eu tenho dois argumentos Já envolvidos Em Um functor f Primeiro passo Primeiro passo Eu também preciso disso aqui Que a minha função esteja envolvida No functor Então, eu vou colocar o pure g E isso vai me retornar Isso aqui F de a, b, c E agora Eu posso fazer o aplica Aplicando esse pure g No primeiro argumento x O que que isso vai fazer? Olha só Eu tenho esse f de a, b, c E tenho um f de a O aplica vai me retornar Um f do que sobrou Então, se eu já alimentei o a Para essa função Me sobrou o b, c Então, ele vai me retornar um f de b, c E agora eu tenho um f de c, né? Um f de b, aliás Que é o y Deixa eu passar isso para outra linha E eu posso aplicar novamente o aplica Então, agora eu aplico esse aplica no y Então, eu tenho f de b, c Um f de b E usando o aplica Vai me gerar um f de c E com isso eu tenho o resultado esperado O fmap3 também é análogo Mas aqui já deu para perceber Que agora a gente tem a possibilidade De gerar qualquer fmap Automaticamente Utilizando apenas aplique, aplica e pure Né? E esse padrão é tão recorrente Eu vou deixar essa parte aqui comentada Para não conflitar com o restante do código Ele é tão recorrente que Ele se tornou uma classe de tipos Chamada aplicative, né? Por causa justamente do operador aplica Então, o aplicative é uma classe Que dado um functor f Então, eu preciso que f seja um functor Um aplicative de f É definido pela função pure, né? Que gera um valor puro dentro do contexto computacional E esse operador que é o nosso aplica Ele é definido da mesma forma que a gente definiu aplica, né? E com isso a gente pode fazer Tudo aquilo que a gente sonhava, tá? Então, deixa eu passar isso aqui para cá E vamos fazer um teste, né? Será que funciona mesmo? Vamos testar aqui Pure mais Aplica em just 3 Aplica em just 2 Então, ele permite que eu faça algo desse tipo E receba um just 5 como resultado Veja, funcionou Funcionou do jeito que a gente pensava mesmo Que iria funcionar Eu poderia criar um Uma função f, por exemplo De x, y, z De 3 argumentos E vou testar isso aqui, né? F Eu quero ver se eu consigo generalizar o fmap 3 também, né? Eu consegui generalizar o fmap 2 Vamos somar mais 5 aqui Funcionou também, né? Então, veja Agora, com essa classe aplicative Isso me abre várias outras possibilidades Para melhorar a leitura do meu código, né? E simplificar as minhas tarefas E ter certeza de certas propriedades Que certas propriedades estão sendo cumpridas Vamos ver aquele outro exemplo, né? Que eu tentei fazer isso aqui, olha Pure mais Aplica 1, 2 Aplica 3, 4 O que ele vai retornar? Não retornou 4, 6 Que nem eu queria Retornou 4, 5, 5, 6 Na verdade, a instância do aplicativo para a lista Ele faz uma combinação de todas as operações Então, ele fez 1 com 3 1 com 4 2 com 3 2 com 4, né? Então, 1 com 3 é 4 1 com 4 é 5 2 com 3 é 5 2 com 4 é 6 Tá? Então, essa é a instância de lista Eu também poderia utilizar uma instância de lista Para que ele fizesse do jeito que eu estava planejando Que era uma espécie de zip width Mas, para isso, eu tenho outro tipo de lista Para fazer essa tarefa Mas, muito bem Vamos ver como que a gente instancia, né? Um tipo para um aplicativo Por exemplo, maybe Instância de aplicativo Maybe O pure, né? Ele recebe um valor x E tem que envolver ele no maybe Eu tenho duas opções Eu devolvo nothing Ou eu devolvo just x Que parece mais correto, né? Porque eu estou pegando o valor puro Que não é uma falha E estou devolvendo ele De alguma forma E tem O operador aplica O operador aplica A gente tem que verificar o seguinte Se o lado esquerdo for nothing Eu já paro a minha computação Isso aqui tem que retornar nothing Eu não tenho nada para aplicar No meu x Agora, se for uma função envolvida em just Em um maybe x Agora, eu posso fazer alguma coisa Eu posso fazer um fmap Eu posso pegar essa função g Tirar fora do just E aplicar em mx Por isso que ele é importante Que seja uma instância de functor Porque em certas operações São necessários o uso de fmap E nesse caso aqui Qual é o efeito de fmap? Se mx for nothing Retorna nothing Se for alguma coisa Ele aplica o g Nessa alguma coisa E devolve o resultado Envolvido Num just Então, legal Então, aqui a gente tem Como que a gente implementa A nossa Instância de aplicativo Para maybe Veja que Com essas definições Dado que a gente tem Aquela função maybe div Então, vamos criar aqui Rapidamente Se for x Divido por zero Retorna nada Se for x por y Retorna apenas x Div y Então, agora com isso A gente tem a possibilidade De poder fazer coisas como Somar Um maybe Opa Um maybe div De Dois Três Com maybe div De três Dois E ter o resultado Garantido Né Então, no caso aqui Deu just one Mas e se um deles Tiver o zero Né Como Operando da direita Ele já vai retornar O nof Automaticamente Para mim Então, eu não tenho Mais a preocupação De ter que ficar Cuidando de casos Para verificar Se é nof Se não for nof Eu faço outro tratamento Isso tudo já se torna Automático Para mim Tá Uma outra instância Interessante É a da lista Né Então, vamos criar A instância De aplicativo De lista Que ele fala o seguinte Olha, se eu tenho Um elemento X E eu quero envolver No contexto De lista Ele coloca Uma lista Com um único elemento Simples assim Né Agora, se eu tenho Uma lista De funções Para serem aplicadas Numa lista De valores Usando List Comprehension Eu posso fazer Isso aqui Olha Aplica G de X Sendo que G vem da lista De GS E X Da lista De XS Né Então, ele faz Todas as combinações De funções E elementos Para gerar Uma lista única Com essas combinações Né Por isso que Quando a gente fez Aquela combinação Né De Pure Mais 1, 2, 3, 4 Ele gerou Aquele resultado Né Que era a combinação Das somas E não O que a gente queria Que era Um comportamento Parecido com ZipWheath Muito bem A gente pode ver Por exemplo Esse efeito Aqui Se eu testar Por exemplo Pure Mais 1 Né Aplicado A 1, 2 O que que isso vai gerar? O Pure Mais 1 Vai simplesmente Colocar o mais 1 Numa lista O aplicativo De Mais 1 Com 1, 2 Ele vai pegar O mais 1 E somar com 1 Mais 1 E somar com 2 Gerando A lista 2, 3 Né Da mesma forma Se eu tivesse aqui Um Mais 1 Vezes 2 O que que ele vai fazer? Vai pegar O mais 1 Somar com 1 Mais 1 Somar com 2 Vezes 2 Com 1 Vezes 2 Com 2 Então vai girar 2, 3, 2, 4 Né? Imagina que assim A gente quer fazer Uma operação De x vezes y Né? Então eu estou fazendo Uma coisa assim x vezes y Tal que o x E o y São não determinísticos Ou seja Eles podem É Eles podem ser Uma computação Que vai Não vai me retornar Um único valor Vai me retornar Uma lista de valores De possíveis resultados De x Imagine que é um Processamento De um algoritmo Probabilístico Que no final Vai dar Quais são os eventos Que podem ocorrer Né? Então quando eu faço Esse x vezes y Que na verdade Eu estou procurando Né? É A combinação De todos os eventos Possíveis Assumindo Cada ocorrência Deles Né? Então É por isso que ao fazer Por isso que se eu Fizer isso aqui Olha Pure Multiplicação Aplicado a 1, 2, 3 Aplicado a 2, 3 Ele vai fazer A combinação Imagina que o x Aqui Ele Veio de um De uma computação Probabilística Que falou Olha O resultado Dessa computação Pode ser 1 Pode ser 2 Ou pode ser 3 E o resultado Da computação De y Pode ser 2 Ou 3 Qual que é o resultado Então Da multiplicação De x Com y Pode ser Qualquer combinação De multiplicação Dessas duas listas Então aí nesse caso Ele vai fazer 1 vezes 2 1 vezes 3 Todas as combinações Por outro lado Se uma das listas For vazia O que que ele vai fazer Bom Ele vai falar O x Pode assumir 1, 2 ou 3 Eu não sei exatamente O que que ele vai assumir Mas ele tem a chance A probabilidade De assumir Um desses três valores E o y Não vai assumir Valor nenhum Porque A computação Determinou que Olha Ele não gera valor Ele gera um erro Sei lá Nesse caso Ele vai retornar A lista vazia Porque ele vai falar Não existe combinação Para ser feita E finalmente Uma outra Implementação Do Do aplicativo Para a lista Uma outra interpretação É a interpretação De você fazer O zip with Que é capturada Pelo chamado Zip list Eu vou testar aqui Mas talvez Eu tenha que importar Uma biblioteca Para suportar isso Então se eu Envolver a minha lista Num zip list Ele vai ter Aquele outro comportamento Que eu achava Então Espera aí Deixa eu Importar aqui Control Aplicative Pronto Veja Então Um, dois, três Deixa eu Agora eu Um, dois, três Multiplicado Por Não Somado Com quatro Cinco Vai gerar Um mais quatro Que é cinco Dois mais cinco Que é sete E o elemento Que sobrou Ele joga fora Tá Então veja Que tem essas duas Possibilidades Para implementar Aplicativo Para listas Uma delas Que é Para quando eu Penso Num evento Probabilístico E o outro Que é usando O zip list Que é quando eu Quero fazer operações Elemento a elemento Legal Obrigado Obrigado